Olha isso, mais um fotovoltaico do Vandão Intelbras, cada placa tem 2 metros e 9 de comprimento, 1 metro e 4 de largura, é gigantesca a placa, ela tem de mais moderno no mercado, são 450 watts, bifacial, tem uma tecnologia chamada Half Cell, que é sobre sombreamento, sabe? É coisa, primeira linha mesmo, a marca Intelbras, os inversores da Intelbras não precisam de string box para corrente contínua, garantia de 12 anos, as placas, 10 anos, os inversores, é coisa fina. E o mais legal, as melhores placas que tem na Intelbras, estão elas em promoção, e além de promoção, agora surgiu ainda um desconto extra lá de 5%, divide 6 vezes sem juros, não tem concorrente. E a última corrente. E a última corrente. E a última corrente.